Todo partido que lançar candidatura nestas eleições, seja para vereador ou seja para prefeito, em qualquer cidade do país, vai receber recursos do fundão eleitoral. Isso, Elia. A diferença é que esse recurso é repassado para os diretórios municipais e para as comissões provisórias, que são os órgãos partidários dos municípios, referente à quantidade de eleitores, de habitantes daquelas cidades. Então varia de valor para valor. Por isso que a maior parte do fundão nas eleições municipais fica com os grandes redutos, com os grandes centros. E acaba que pouco chega no município. E a maioria das vezes a pessoa que lança uma candidatura ou quer ter um partido achando que vai vir rios de dinheiro, por exemplo, aqui para a Capelinha, quebra muito a cara. Porque isso não acontece, Elia. Eu queria saber quanto que veio para a Capelinha nas eleições de 2020. É importante você que está aí, você saber que todos os partidos, todos os diretórios recebem recursos do fundão eleitoral para poder fazer a campanha. É, Elio. Alguns partidos... Mais, outros menos, mas recebem. Por conta da representação no Congresso Nacional. Então primeiro você tem lá a fatia do bolo e aí primeiro é feita uma repartição de 2% para todos os partidos. Então inclusive aquele partido que não tem representação no Congresso, ele vai receber. Recebe um valor bem menor do que os demais partidos. que possuem um número muito grande de parlamentares. E aí depois, essa divisão, ela é feita entre os partidos em relação ao número, a proporcionalidade de representantes lá no Congresso. E aí, Elio, os partidos, eles também apresentam para o TSE um documento onde eles vão informar como será feita essa redistribuição interna dentro do partido. Então tudo isso é informado e a partir dali o TSE libera o dinheiro, vai liberar os recursos para que os partidos possam investir em suas campanhas. Então quanto menor o partido, quanto menor a sua representatividade no Congresso, menor será o valor de fundão eleitoral.